Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Amém.